Olá pessoal, boa tarde! Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol com muita informação, opinião, debate com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos dar o destaque do programa de hoje. Oswaldo de Oliveira tem desfalques para armar Atlético para enfrentar o São Paulo. Cruzeiro definido para enfrentar a Ponte Preta amanhã. América enfrenta Santa Cruz amanhã com novidades no time. Isso e muito mais agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso Bate-Papo Esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica para o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 984-950038 e também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mandem as suas perguntas para os nossos comentaristas. Pois é. Falou em nossos comentaristas. Então vamos começar escalando o nosso time aqui, né? Não sei como é que está... Se ele ficou alegre com o resultado da Primeira Liga, se ele ficou decepcionado. Mas na segunda-feira ele estava meio cabisbaixo aqui com uma ressaca ainda de Copa do Brasil. Rui Cabeção, seja bem-vindo aí. Fala, meu amigo. Como é que você viu essa história da Primeira Liga aí? Da Primeira Liga? Alguém liga? Ninguém liga? Como é que ficou essa história? Eu não ligo. Olha lá. Eu não ligo. Eu fiquei triste porque não é porque a gente às vezes puxa um pouco para o lado do Cruzeiro que a gente não vai torcer para as equipes de Minas, né? Mas foi um resultado ruim. Ninguém esperava. Mentiroso, Rui. Ô, Paulinho, fala isso. Para Minas, para Minas, eu estou. Para Minas, eu estou. Agora... Eu gosto de te ver sorrindo, meu capitão. Deixa eu escalar a minha ala esquerda aqui, começando por ele. Nosso capitão, Paulo Roberto, que anda meio cabisbaixo. A situação não está boa. Quarta-feira estava numa empolgação, achando que ia chegar aqui com título e tal. E ficou no caminho, hein? Paulo Roberto. Não aguento mais, bicho. Jorge Wilsterman, Londrina. O que mais que vem pela frente? No ar está difícil. Muito difícil. A situação está complicado? Está difícil. Mas você vê uma luz no fim do túnel? Não. Hoje, não. Rapaz. Eu acho que não. A gente está rezando, na realidade, para acabar o ano. Entendeu? Com o Atlético se mantendo na primeira. É isso que a gente está torcendo. Porque, infelizmente, o que eu tenho visto até agora é decepcionante. Bom, e o nosso convidado de hoje, ele pode dizer como é que está o clima dos dois lados. Porque ele é assessor de imprensa aí. Vamos ver. Ele é igual o Rui. O Rui, para mim, poder colocar o nome de times que o Rui passou é complicado. Se eu vou falar a todos os clientes do nosso amigo Francis Mella, que eu vou ficar aqui até amanhã, mas vou citar alguns. Vamos lá. Fred, Rafael Moura, Marcelo Moreno, Marcelo Oliveira, Oswaldo Oliveira, Thiago Neves, Jonathan, que está no Atlético Paraná, entre outros. Ele fala aqui. Senão, eu vou ficar o programa todo para dizer o tanto de clientes. Francis, seja bem-vindo aí. Obrigado pela sua presença. Como é que você está vendo esse momento aí tão diferente de Atlético e Cruzeiro? Primeiro, prazer estar aqui com vocês, essas duas feras aqui. Cresci vendo. Não estou te chamando de velho, não, mas cresci acompanhando sua carreira. Rui, tive o prazer. A gente lá no América, né, Rui? Começamos lá. Depois a gente teve felicidade também de se encontrar lá no Fluminense. Mas é um momento oposto. O Cruzeiro vivendo uma lua de mel aí com a torcida. E o Atlético, infelizmente, tinha tudo para dar certo, não é, Paulo? Tudo. Você vê ali aquele plantel. É o plantel dos sonhos de qualquer dirigente. Com certeza. Infelizmente, vocês jogaram, você sabe que quando a coisa não encaixa, realmente é... É difícil. É isso aí. Tem que rezar para torcer para a temporada. Até o final. E o ano que vem, voltar, porque tem muita qualidade, cara. Eu, nesse tempo que eu trabalho com futebol aí, já tem mais de 15 anos, eu aprendi uma coisa. Isso aí eu realmente aprendi. Eu nunca duvido do jogador que é acima da média. Ele pode até estar numa fase ruim. Mas você não pode duvidar de um Robins, você não pode duvidar de um Elias, de um Leonardo Silva, do próprio Fred, né? De jogadores que são... Que tem potencial para mudar. Ganharam tudo, né? Então, assim, é uma fase ruim, mas certeza que esses vão dar a volta por cima. Certeza. Bom, e vamos lembrar o pessoal de casa aí, nós temos a promoção de camisas oficiais de Atlético e de Cruzeiro, né? Você pode ganhar uma camisa oficial do seu time aí. A promoção de Indim Fácil, você entra no canal do YouTube, o canal Breno Galante, e aí você se inscreve no canal e responde lá no vídeo da promoção, aonde você consegue o seu dinheiro com rapidez e sem burocracia e coloca qual time que você quer a camisa. Ou o Atlético ou o Cruzeiro. Muito fácil, né, Rui? Não vou falar de Indim Fácil. Muito fácil a promoção. Entra lá, confira para você participar aí da camisa oficial do seu time. Agora vamos conferir as manchetes do dia de hoje. Tá aí, a primeira manchete eu separei essa para o Francis, ó. Pela vida toda, Iniesta assina contrato vitalício com o Barça, sigo na minha casa. Algo fora do comum no futebol, né? Ele vai assinar um contrato vitalício até o final de quando ele conseguir jogar. Tá com 33 anos, de repente aí se ele jogar até os 40, 41, enfim. Tá garantido no Barcelona. Uma coisa nova, mas muito pela representatividade que ele tem para o clube, né, Francis? Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que às vezes falta muito isso também, né, no futebol. Um reconhecimento maior e melhor. A gente costuma ver no futebol aquele reconhecimento só para quem já foi. Mas para os que estão aí, realmente é muito difícil. Eu vi o Fred, inclusive, construir uma história muito bacana no Fluminense. E eles fizeram lá uma proposta até de construir, de colocar um busto dele nas laranjeiras. E ele pediu para não fazer. Ele ficou sem graça e falou, ó, eu acho que eu ainda estou jogando. O futebol é muito cheio de altos e baixos. Se um dia eu sair e vocês acharem que eu mereço, né, fiquem à vontade. Mas realmente isso falta. E tem gente aqui em Minas que merece. Eu vejo o Fábio lá no Cruzeiro. Vai falar que um cara desse não merece. Espero que seja um exemplo a ser seguido aqui, né? Principalmente aqui no Brasil, que a memória do torcedor, de todo mundo, é muito curta, né? Eu fiquei com inveja agora. Fiquei com inveja. Europa é Europa, né? Totalmente diferente. Você podia estar jogando até hoje, né? Até que não, mas a forma de se tratar um ídolo é diferente daqui do Brasil. Não só no futebol, né? Na maioria dos esportes, no brasileiro em si, não sabe reconhecer os seus ídolos. Memória curta, né? Isso. Bom, vamos para a próxima manchete de hoje aí. Paulo, essa é para você, ó. Com craques no banco, a Argentina fica no empate. Nesse momento, nem pega. Repescagem. E aí, Paulo Roberto, a Argentina que empatou ontem com o Peru 0x0 lá no estádio do Boca. E pode ficar fora da Copa do Mundo. Pergunta para você é a seguinte. Você está torcendo contra a Argentina ou a favor de ver o Messi na última Copa do Mundo dele? O que você acha? Não tem ideia. Hã? Não tem ideia. Nós brasileiros, vamos lá, pelo amor de Deus. Não, mas assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a Argentina sempre é bem vista numa Copa do Mundo. Cara, independente de qualquer coisa, da briga brasileira com o argentino, acho que a Argentina não pode ficar fora de uma Copa. Ainda mais a última Copa do Messi. Exatamente. Ainda mais a gente vê um craque como o Messi numa Copa do Mundo. A própria Argentina, eu acho que vai fazer muita falta se não conseguir. Eu estou preocupado também agora. Estou lembrando de 94. O Brasil naquela dificuldade para poder classificar. A Argentina está do mesmo jeito. Última Copa do Mundo, capitão. Capitão, se esses homens classificaram. Bom, nós vamos falar no último bloco aí, mais sobre seleção brasileira que jogou ontem. Vamos falar um pouco dessa situação da Argentina. Coloca aí a última manchete de hoje para a gente aí. Titular do América nos últimos jogos, Norberto avalia duelo contra o Santa Cruz como uma decisão. Rui, o América pega o Santa Cruz amanhã à noite. Sete horas da noite. O América, se vencer, volta à vice-liderança. Tem retorno do Bill e do Luan no ataque. O Rui mantido no meio de campo. É um jogo difícil, mas agora é só vencer ou vencer. O Rui vai jogar então? Vai. Ah, então vai ganhar. O jogo é fora de casa, né? No Arruda, o Santa Cruz. Dentro de casa é sempre complicado. A gente avisou, o América tem que voltar a colocar os pés no chão, procurar jogar com tranquilidade. A gente sabe que a ansiedade para se conseguir o acesso cada dia fica pior de poder se controlar. Então é um jogo difícil, mas eu acho que o América, pelo elenco que tem, pelo comando que o Anderson tem fora de campo. Principalmente, a gente vê o América jogando, o América é muito certinho, os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. Eu acho que o América pode voltar de lá com um grande resultado. O Francis começou no América, né? Lá como estagiário do América, não é isso, Francis? E tem uma história também agora, tem assessor do Anderson Moreira. Então, quer dizer, você convive muito de perto com essa situação do América. Como é que você vê esse trabalho do América? Dá para a torcida confiar que o América vai conseguir vencer e voltar à primeira divisão? Inclusive, a hora que eu vi a camisa do Atlético e do Cruzeiro aqui, eu queria estar segurando a do meu mecão, né? Faltou. Mas eu acredito muito na consistência desse trabalho do América. O Anderson, eu trabalho com ele há muito tempo, inclusive agencia a carreira dele também, não faço apenas a assessoria de imprensa dele. É um trabalho muito consistente porque você vê o América, vocês devem ter assistido Inter e Paraná. O Paraná ganhou o jogo, mas foi um segundo tempo, assim, ataque contra a defesa. O América foi lá, perdeu o jogo aos 42, mas propôs o jogo, teve chance de empatar a partida até o fim. Até recentemente começou uma discussão muito grande no futebol brasileiro, se posse de bola ganha jogo. E todo mundo questionando, porque vê o Corinthians ganhar tendo a décima maior posse de bola. E o América não, o América lidera esse quesito. Então ele propõe jogo e ganha, né? Então, eu acredito muito, tem um trabalho consistente e o ambiente na América, eu posso garantir, está muito bom. Tá aí, ó. Jogo amanhã, sete horas da noite, precisa do América toda ligada, porque o América precisa da vitória para voltar à vice-liderança. Pessoal, uma dica. Sabemos que hoje em dia está difícil de arrumar emprego. Então fique ligado nessa oportunidade. Se você está em busca de um trabalho bacana em uma grande empresa, a Mundiali tem vagas abertas para televendedores. Cadastre seu currículo no site mundiali.com.br. Repetindo, mundiali.com.br. É fácil, fácil, não perca tempo e venha fazer parte dessa equipe. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí!